E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de análise de Beyblade X da Takara Tomy aqui no canal porque nós precisamos fechar aqui esta pequena coleção que é o X05 Random Booster Select aquele que veio com o Shinobi Shadow como prêmio e outros dois Shinobi Shadows o preto que nós já abrimos e hoje é a vez dessa versão em amarelo que é mais pro dourado e a gente vai conferir em detalhes cada uma das peças no vídeo bora lá? enquanto eu abro aqui, é claro, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal tem vídeo todos os dias de teste de performance, de novidades quando tem novidades e claro, análises dos produtos portanto, deixa aí um gostei, me ajuda bastante e a gente segue com o vídeo bom, é um booster, então vem apenas o Beyblade as três peças maravilhosas desse Beyblade, cara, ele é douradão mesmo tá bonito que você não tem noção e claro, manual de instrução e Skill Up Guide que já abri no vídeo do Shinobi Shadow Prêmio deste Random Booster Select vamos direto para as peças, começando por baixo como sempre temos aqui uma Gear Point essa daqui é uma peça muito interessante especialmente para fazer combos competitivos porque ela possui características incríveis para contra-ataque especificamente falando o nome é Gear Point porque ela possui aqui uma engrenagem que vai direto até a sua ponta que é uma ponta até bem plana, se você prestar atenção aqui e ela tem uma facilidade muito maior de encaixe com a Extreme Line diferente de uma Point comum que você tem a engrenagem que vai até certo ponto ali essa daqui vai até o final então, como disse, ela tem uma estrutura mais fácil de você encaixar para fazer um Extreme Dash outro ponto interessante, e por isso o nome é Point também é porque aqui no centro da sua estrutura tem essa bolinha extra que você vê diferente de um Flat que não tem isso essa bolinha fica levemente saltada para fora da estrutura além daquela ponta reta que nós vimos anteriormente e isso vai ajudar em dois padrões de movimento para Gear Point um deles, obviamente, se aproveitando dessa bolinha aqui ele fica no centro da arena numa postura defensiva, conservando um pouco mais de resistência mas, assim que é atingido pelo oponente ele vai para a borda da arena e aí sim, a parte da Gear, ou engrenagem vai entrar em contato com a Extreme Line para gerar uma aceleração e um padrão de contra-ataque e vai ser interessante observar em vários combos especificamente com o Phoenix Wing, por exemplo é um combo muito recomendado além disso, essa daqui é uma bit de equilíbrio embora a cor não denote isso, a bit de equilíbrio possui um reforçozinho a Burst Finish portanto, ele tem essa parte mais larga no centro da sua estrutura exatamente para dificultar o destravamento do Ratchet em relação a Blade e aí você vai ter uma segurança a mais quando utilizar essa peça seguimos para o Ratchet e aqui nós temos um 370 um 370 isso é muito bom porque nós temos que explorar mais essas peças inclusive, o mesmo 370 que veio lá no Hell's Hammer por isso, combos com essa peça precisam ser mais feitos basicamente, ele é uma altura intermediária obviamente, e aí nós temos uma variação de alturas que pode interferir na interação dos Beyblades durante a batalha o 370 como uma altura intermediária pode gerar uns resultados interessantes dependendo da sua combinação de peças enfim, também temos aqui, obviamente três pontas bem alinhadas e distribuídas para que sejam pontos de peso equilíbrio ou desequilíbrio depende muito de como que você encaixa esse Ratchet no seu Beyblade além disso, também é a peça responsável por causar Burst Finishes então, se esse ângulo aqui entre a ponta e o restante da estrutura for um ângulo muito fechado ele vai ser mais facilmente destravado como o 3 não é necessariamente num ângulo tão fechado assim pode ser um pouquinho mais difícil de destravar essa peça e como todos os demais Ratchets é claro, o 370 também já vem preparado aqui para receber blades de giro à direita e à esquerda lembre-se que para encaixar numa blade de giro à direita que é o caso do Shinobi Shadow essa setinha aqui deve estar alinhada com essa aqui à direita indicada pelo R se você for encaixar num Cobalt Dragon, por exemplo aí sim tem que alinhar com o L mas isso é um assunto para outro vídeo seguimos para o Shinobi Shadow dourado olha que peça mais bonita que nós temos aqui eu gosto do plástico dourado meu problema com isso é que talvez a pigmentação seja muito forte e o plástico não seja tão resistente a quebras afinal de contas a gente sabe da síndrome do plástico dourado enfim, vamos torcer para que isso esteja eliminado já e as coisas com tecnologia de plástico tenham se desenvolvido a ponto de não quebrar desse jeito de qualquer maneira Shinobi Shadow é uma blade de defesa a gente tem aqui um combo de ataque um combo de equilíbrio e o combo prêmio de defesa em ataque ele não se deu muito bem porque ele é muito leve essa é uma blade que não tem peso suficiente para empurrar os oponentes e se você observa a estrutura dela em volta sua silhueta ele é muito circular ele não tem necessariamente pontos de impacto para mandar os oponentes para longe com um ataque só então leveza e falta de agressividade no seu design tornam essa peça muito difícil de você utilizar em combos mais agressivos e por isso mesmo ele é feito para deslizar suavemente os ataques dos oponentes para outro espaço dentro da arena e aí sim como defesa ele pode funcionar muito bem repare que ele tem uma estrutura muito lisa ao seu redor mesmo que na vertical ele tenha uma distorção legal só que essa ondulação na sua estrutura é feita para desestabilizar os oponentes e não necessariamente atacá-los mesmo tendo uma altura diferente ele não é agressivo ele é bastante suave nas suas curvas digamos assim então tome cuidado ao escolher o Shinobi Shadow para ataque ele não é bom em defesa ele se dá um pouco melhor os detalhes no design coisa que já comentei nos outros vídeos e que eu adoro observar porque a Takara Tomi tomou muito cuidado com o design como todos os outros é que primeiramente ele é um UX ou seja, os prendedores do lançador eles são em plástico isso porque a gente vai realocar o metal que teria aqui para a parte externa do Beyblade para que ele tenha mais metal na parte externa e tenha uma característica única para se desenvolver com equilíbrio, com desequilíbrio, enfim então o Shinobi Shadow tem uma característica sim de ser bastante leve mas essa leveza pode empurrar ele para a borda da arena ou para a parede da arena ele vai ricochetear e não necessariamente perder tanta rotação assim ele pode voltar para um contra-ataque e cansar o oponente nesse processo é claro que torna isso muito fácil de ele ser lançado para fora no caso para um overfinish, para um extreme finish outro ponto que a gente deve mencionar também é que o design desses prendedores aqui do lançador eles são um magatama que é um símbolo muito popular na cultura japonesa assim como as nuvens que você observa aqui aquelas nuvens clássicas que a gente observa em desenhos de kimonos e quadros tradicionais japoneses o que traz toda aquela ideia da cultura japonesa aí tem a ideia do Shinobi enfim, é bem cuidado, eu gosto do design e as cores? esse douradão aqui está lindo e observando a parte de baixo a gente vê ainda mais dourado ainda mais brilhante um design realmente caprichado aqui as cores bem escolhidas e claro, as travinhas vêm com aquele molde que ajuda a prevenir quebras o que é excelente e mais uma vez eu tenho a sensação de que o Shinobi Shadow é muito sólido ele não tem muitas entradas aqui no plástico e ele consegue trazer uma robustez ainda que seja super leve minha única preocupação realmente é quanto o plástico dourado se ele é mais reforçado se ele não vai quebrar tão fácil assim mas isso a gente vai precisar testar as cores estão aqui o recolor é muito interessante e o combo me chama a atenção porque é um combo de equilíbrio ele pode puxar um contra-ataque mas ele vai tentar ficar na defensiva a montagem é muito simples a gente pega a blade vira aqui embaixo nesse espaço a gente vai encaixar então a parte branca do ratchet com esse alinhamento a gente trava a esquerda e pronto a gente vê que alinha-se os pontos aqui se a gente gira 180 os pontos estarão alinhados em outras partes da blade no caso as partes um pouquinho mais pesadas então depende do seu planejamento se você quer mais equilíbrio menos equilíbrio para que você tenha um padrão mais ofensivo menos ofensivo com a bit encaixada aqui com um clique nós temos o Shinobi Shadow dourado esse Shinobi Shadow 370 Gear Point me chama a atenção exatamente porque ele tem uma altura intermediária e porque ele vem com Gear Point que é uma peça que gosto muito de ver em ação em qualquer combo essa é uma peça que se dá muito bem e por isso eu estou interessado em testar especialmente com uma blade super levinha como é o caso do Shinobi Shadow vamos colocar ele na arena contra alguns oponentes para ver como ele se sai vamos começar os testes contra o Wizard Rod estou curioso para ver como que vai ser a performance de equilíbrio do Shinobi Shadow com Gear Point vai para um ataque mas de novo não muito eficiente porque ele não tem muito peso aquilo que comentei na última análise da versão em preto do Shinobi Shadow e aí logo ele vai perdendo o equilíbrio claro contra um Beyblade de resistência forte como o Wizard Rod é complicado eu vou tentar lançar o Shinobi Shadow mais forte na próxima e vamos ver se ele consegue uma performance melhor estou curioso para ver se com mais velocidade Extreme Dash bonitinho um bom contra-ataque ali mas ele não consegue um resultado muito bom contra o Wizard Rod que também convenhamos é super pesado não tem tanto recuo assim acaba desequilibrando bastante vai ser o segundo ponto do Wizard Rod aparentemente você vê que ele não consegue por não ter agressividade no seu design na sua na sua Blade não é? 2x0 para o Wizard Rod vamos ver se a gente tem um resultado diferente nessa batalha agora lá vai ele uuuh Extreme Dash e Reverse ok 3x0 para o Wizard Rod eu gostei de lançar esse Beyblade forte uau vai por cima do Wizard Rod consegue uma boa investida mas não vai dar para ele não vai ser o quarto ponto do Wizard Rod aqui e já era para o Shinobi Shadow de equilíbrio circulando próximo ao Tornado Ridge esperando o oponente cansar é o Wizard Rod é cruel velho seguimos agora para o Hell's Hammer dessa vez vou colocar ele numa postura mais defensiva para ver o que acontece e mesmo assim ele consegue encaixar muito bem na Extreme Line e manda o Hell's Hammer para Over Finish linda manobra e está 2x0 Hell's Hammer parece que sofreu um pouquinho no primeiro round vamos ver se a gente consegue no segundo alguma coisa melhor bons impactos iniciais os dois no centro olha o contra-ataque Hell's Hammer pegou bem também um contra-ataque interessante quanto que essa martelada desnorteou o Shinobi Shadow você viu como ele inclinou puta vida que foda tá bom 2x1 Hell's Hammer mandou ver no último round hora do lançamento forte uou tá aí o Shinobi Shadow pulando para cima da proteção da arena e caindo de volta na área de batalha conseguindo boas manobras mas acho que na resistência não vai dar não especialmente dadas as marteladas aí do Hell's Hammer pega um padrão ali esquisito na Extreme Line mas mesmo assim ele se sustenta ok 2x2 vamos lançar forte de novo para ver o que acontece uuuh errou que pena quase se joga para over Hell's Hammer desviou bem daquela investida e agora Shinobi Shadow está com problemas ou não ele simplesmente dá uma provocadinha faz com que o Hell's Hammer se encaixe ali na Extreme Line e se jogue para fora loucamente vencendo a batalha que batalha maluca velho que isso seguiu para o próximo quero testar agora o Weiss Tiger postura defensiva para o nosso Shinobi Weiss Tiger que massacre foi esse Shinobi Shadow parece não gostar muito do Weiss Tiger não hein uuuhuu over finish incrível aqui e está 2x0 seguimos com uma postura defensiva na tentativa Weiss Tiger vai por cima contra ataque Extreme Dash de novo Shinobi Shadow está muito inclinado agora não vai dar para ele manter o equilíbrio é exatamente está 2x1 para o Weiss Tiger bem defensivo agora contra ataque lindo tirou muito o equilíbrio de novo do Shinobi Shadow que é mais leve e aí já era 2x2 uau quase que o Weiss Tiger se joga sozinho para fora ali em Extreme Finish seria hilário mais uma vez no equilíbrio resistência muito baixa do Shinobi Shadow e aí é mais um ponto para o Weiss Tiger 3x2 última chance para o Shinobi Shadow em Weiss Tiger quase joga para Extreme duas vezes que manobra linda que investidas interessantes do Weiss Tiger aqui nessa batalha adorei como ele foi para cima do oponente mais uma vez vai ficar para resistência e aí não tem jeito Weiss Tiger vence eu quero finalizar com o Drum Buster é um monstro no ataque mas não deu tempo de nada calma aí o Drum Buster está 2x0 já pelo menos dá um Extreme Dash para avisar primeiro mano que porrada hein o Drum Buster vai com tudo para cima do oponente agora com pouquíssima resistência ele tenta de todo jeito aguentar mais um tempo mas vai ser difícil hein o Drum Buster não tem resistência e aí um ponto para o Shinobi Shadow 2x1 vamos ver se o Drum Buster vai conseguir alguma coisa nesse round uau olha esse Extreme Dash triplo e seguido de um Burst puta merda Drum Buster arregaça o seu oponente mas sem nenhuma chance um Extreme Dash triplo finalizado num Burst Finish uau no fim é isso o Shinobi Shadow é muito leve para alguns contra-ataques num lançamento forte no começo da batalha é muito específico para você tentar ganhar com ele em combos de defesa eu acho que ele se dá melhor espero que você tenha curtido essa análise e esses testes de performance não se esquece de deixar um gostei e se inscrever para vídeos todos os dias e a gente se vê numa próxima até lá tchau 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 tchau